Eu sou o Gabriel Macchi, tenho 32 anos, nasci em 1975 na Argentina, já estou em Portugal desde 92 e além do desporto, sou professor do primeiro ciclo. E eu, devido ao meu problema visual, preferi o primeiro ciclo do que estar a dar aulas de educação física ao segundo ciclo, que a vista é muito limitativa para controlar as crianças na ginástica, na educação física. O atletismo começou quando eu tinha uns 14 anos, o meu pai nessa altura fazia maratones, participava em maratones, não era atleta da competição, mas participava. Comecei a correr com o meu pai na Argentina e, pouco a pouco, fui-me integrando em grupos de atletismo. Em 2004, 2003 voltei a correr, mas já com uma visão muito limitada e ali surgiu a ideia de ir para o desporto adaptado. já que tinha aquela dificuldade no meu dia a dia e no treino, surgiu o desporto adaptado e foi assim que, em 2006, fiz a primeira corrida de desporto, no desporto adaptado, de atletismo. Fui campeão nacional nos 5000 metros e, a partir dali, pronto, tenho ido aos mundiais e são os meus primeiros jogos. nos jogos, na China, é ir lá e tentar fazer o melhor possível. É só isso que eu me peço a mim mesmo, ir lá e fazer o melhor possível. O nível aqui do nosso país, Portugal, eu acho que está melhor, está a melhorar, mas ainda falta muito, muito, muito para chegar àquela palavra da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, ainda falta muito e ainda falta muita sensibilização ao nível das pessoas também.